Fala, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite. Para mim é um prazer imenso aqui estar participando de mais um Papo Aberto. Hoje a gente está aqui com o Fernando Riso, CEO da Tupi, e o Thiago Struminski, CFO. Bom, desde já agradeço demais a presença dos dois. Acho que para a gente vai ser um papo extremamente enriquecedor. Eu diria até que uma aula com esses dois, uma empresa multinacional brasileira lá de Joinville. Então, enfim, Fernando, Thiago, a casa é de vocês, fiquem à vontade. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos, obrigado pela atenção. Vamos falar um pouco da Tupi, vamos contar um pouco da nossa história, como é que foi o nosso quarto trimestre. Eu queria fazer alguns destaques. Então, em linhas gerais, a Tupi é uma companhia realmente marcada por muito pioneirismo, empreendedorismo e inovação. A Tupi, essencialmente, é uma empresa de engenharia. Ela foi fundada por imigrantes alemães na década de 30 e ela foi crescendo na metalurgia com muita dedicação ao treinamento técnico, ao conhecimento técnico e inovações tecnológicas. Sempre desenvolvendo novas tecnologias, novos materiais, novas ligas. E, mais recentemente, nós fomos avançando na cadeia, entendendo um pouco mais sobre usinagem, que é o processo de beneficiamento do nosso produto e algumas montagens também dos produtos que nós fazemos. Então, hoje é uma companhia que atua em diversos segmentos, como transporte de carga, tudo que está relacionado à infraestrutura, setor agrícola em geral e geração de energia. E é muito importante sempre entender a Tupi como uma empresa vinculada ao CAPEX Global. Se há CAPEX Global, a Tupi está crescendo, ela está vendendo mais. E esse é o momento que nós estamos passando agora. O valor das commodities representa um pouco desse ativismo econômico mundial, da força que a economia global vem vindo, que fica refletido no preço das commodities, que é um prenúncio de investimentos e de CAPEX, de mais equipamentos de transporte de carga, mais equipamentos de construção, mais máquinas agrícolas, mais equipamentos para geração de energia. Hoje é uma companhia que tem mais de 14 mil funcionários, no Brasil e no México. No Brasil, nós temos 9.500 funcionários. Temos duas plantas no Brasil e duas plantas no México. E temos nossos escritórios comerciais nos Estados Unidos, em Indianápolis, em Detroit, e também na Alemanha, na cidade de Munique. Hoje, 85% das nossas receitas são provenientes de exportações, principalmente para a América do Norte. Se a gente pudesse passar rapidamente uma apresentação, que eu falo um pouco do quarto trimestre, essa é uma companhia focada em engenharia, principalmente fundição, usinagem e montagem. E que nós nos beneficiamos da demanda global de transporte, infraestrutura, construção civil, construção de indústrias, grandes obras e o setor agrícola. O setor agrícola crescendo tanto nas máquinas como nos equipamentos de transporte, os nossos produtos estão inseridos. Nós fazemos componentes estruturais. E esses componentes estruturais garantem a força mecânica desses equipamentos. é uma companhia com muito conhecimento de metalurgia, conhecimento de materiais, e nós vamos explorar um pouco disso adiante das novas oportunidades que a nova economia tem trazido para empresas que têm um preparo tecnológico como esse. Então, realmente, é uma empresa muito focada com muitos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento, e nós temos um relacionamento de longo prazo com todos esses clientes, que são as montadoras de veículos comerciais, são as montadoras de grandes máquinas de construção, de máquinas de mineração, de máquinas agrícolas, e sempre numa escala global. A Tupi fornece produtos que são plataformas globais. Nós fornecemos esses produtos nas sedes dessas empresas e nas suas subsidiárias pelo mundo, e por isso que 85% das nossas vendas estão fora do Brasil. Então, o Brasil é uma parcela, mas normalmente são os mesmos produtos que nós vendemos fora do Brasil, nós vendemos no Brasil, dentro desses contratos globais de fornecimento que nós temos com esses grandes conglomerados internacionais. No próximo slide, a gente dá um panorama das aplicações dos nossos produtos, e a gente pode ter uma noção de como nós estamos em tratores de roda, em colheitadeiras, em picapes, no setor de picapes norte-americano, principalmente aquelas picapes que servem a pequenos negócios, aos fazendeiros americanos, todo o setor de serviços, distribuição, naturalmente caminhões, né, caminhões médios, caminhões pesados, nós estamos em todos esses setores, aplicações marítimas para barcos de lazer, para barcos rebocadores, para barcos de pesca, de assistência a plataformas offshore, o setor de construção como um todo, desde construção residencial, com grandes obras de infraestrutura, construção de estradas, aeroportos, portos, os nossos clientes montam equipamentos que servem esses setores. Geração de energia por conta de grandes geradores a gás, geradores a diesel, máquinas de mineração como um todo, todos os sistemas de emergência, a gente gosta de falar, desde ambulâncias, sistemas de proteção de incêndio, então todos esses prédios, que nós temos prédios de escritório, eles têm no seu subsolo sistemas que usam nossos produtos para os sistemas de proteção de incêndio e para os sistemas de energia de emergência. Outro ponto que é bem importante pontuar aí nessa sua análise, numa primeira explanação em relação à companhia, é de quão tecnológico a Tupi precisa ser, não só os seus produtos, mas o seu processo de produção, para eu conseguir atender desde máquinas agrícolas imensas, até gerador de energia, passando por construção, então acho que apesar da empresa, ela não ter pontos de contato visíveis com o consumidor final, com o consumidor pessoa física, afinal o modelo de negócio da companhia é B2B, é um modelo de negócio onde eu vendo para CNPJs e não para CPFs, eu estou constantemente o dia inteiro ali com a Tupi, em contato com a Tupi, então se eu tenho um SUV, provavelmente o cabeçote do meu motor é da Tupi, então isso eu acho bem interessante a gente trazer o quão tecnológico precisa ser a companhia para que ela consiga atender toda essa gama de clientes. Exatamente, Vitor, nós estamos nos aeroportos, todos os sistemas de auxílio a aeronaves, todos os sistemas de proteção de incêndio, de geração de energia de emergência, nas picapes, nos pequenos veículos de distribuição urbana, nos grandes caminhos de transporte de longa distância, infraestrutura em geral. Importante sempre lembrar, são componentes que têm uma metalurgia muito refinada, nós estamos falando de muitos componentes químicos, que são controlados, que têm uma temperatura de resfriamento controlada, para que a gente chegue com as propriedades mecânicas necessárias e com geometrias muito complexas. Nós estamos falando de produtos que têm quatro a cinco mil dimensões a serem controladas, que nós temos que produzir de forma seriada, em altos volumes, diariamente, e promover a distribuição global, porque nós entregamos produtos na China, na Tailândia, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, são mais de 40 países que nós entregamos esses produtos regularmente, e é onde parte a produção dos nossos clientes. Nós fazemos um componente estrutural, então eles começam com o nosso produto, para montar os demais componentes, para chegar no produto final. E esse é o conhecimento essencial da companhia, e nós entendemos que tem uma oportunidade, sim, de agregar valor a esse produto e incluir esse serviço de montagem desses componentes. Então, realmente, a Tupi tem em todos os lugares, todos têm contatos com os produtos da Tupi, mas você, então, efetivamente, está vendo que é um produto da Tupi ali por trás. Passando um pouquinho sobre a recuperação dos nossos resultados, acho que é muito importante falar um pouco do que aconteceu ao longo de 2020, no próximo slide. Nós tivemos aí um segundo trimestre muito difícil, porque a indústria parou como um todo no mundo, então as nossas vendas caíram, o equivalente a 61% no segundo trimestre. Nós começamos a ver recuperação já no mês de julho, e aí no terceiro trimestre nós tivemos um volume 26% menor que o ano anterior, e já no quarto trimestre o volume foi 5,8% menor que o ano anterior. O mês de dezembro, por exemplo, foi 3% menor. Então, a situação vem reduzindo, veio reduzindo esse gap, e nós estamos aí alinhados com o que nós vimos já em anos anteriores, olhando para o mercado muito favorável adiante, porque todos os fatores que apontam para a dinâmica do nosso mercado, os indicadores de mercado que nós temos visto aqui, os indicadores que tem no Brasil, dos Estados Unidos, todos os investimentos, agora há pouco foi aprovado o pacote de 1,9 trilhão nos Estados Unidos, que vai favorecer as famílias, isso vai favorecer a construção civil, isso vai favorecer a Tupi, sem dúvida nenhuma. Então, a companhia tem exposição realmente a setores sólidos, e estamos em economias que são muito dinâmicas. Nós estamos vendo um reinício dos ciclos de investimento, isso é muito importante, especialmente infraestrutura, e a gente espera que venham outros pacotes que têm sido anunciados, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para reformar uma infraestrutura obsoleta, desde pontes, rodovias, aeroportos, portos, tudo isso que precisa ser renovado, em lugares que eles estão criando mecanismos para geração de empregos. E essa é outra forma de se gerar empregos através desses investimentos. Então, a gente está enxergando bons anos na nossa frente, a partir desses investimentos que estão sendo feitos nessas economias, e que vão favorecer o negócio da Tupi. Cara, desculpa, desculpa te interromper, mas era só para, acho que é bem interessante a gente comentar nesse slide, justamente o seguinte, em junho do ano passado, acho que o Tiago esteve aqui com a gente, inclusive, e até recomendo, enfim, para quem estiver assistindo o vídeo, se der uma olhada lá no canal, tem o vídeo do Tiago, e foi bem interessante ele falar como a Tupi estava na época, ou seja, como ela estava no olho do furacão do coronavírus, o que a companhia queria fazer, o que ela pretendia fazer com caixa da companhia, e etc., e ver esse desenvolvimento. Então, eu até, assistindo de novo essa entrevista do Tiago para a gente aqui, ficou claro que algo que a gente já estava levando em consideração lá, era na época o CARES Act. Então, assim, depois do número 1 lá, que teve o CARES Act, a gente teve mais outros dois planos americanos, a gente teve, e agora, como você, como você muito bem trouxe, Fernando, a Câmara Americana acabou de aprovar lá o American Rescue, então isso é extremamente positivo, ainda tem um pacote de infraestrutura fora desse 1.9 TRI, que provavelmente deve favorecer a Tupi também, favorece muito os investimentos da companhia, e aí, enfim, Fernando, Tiago, também, enfim, se vocês me permitirem até a indiscrição de já fazer uma pergunta no meio da apresentação, a gente viu, obviamente, que o coronavírus, ele veio de uma, enfim, prejudicou bastante a companhia na época, não só a Tupi, como todas as outras, um ponto aqui que eu acho que a gente precisa trazer é o seguinte, cara, como é que está a empresa com essa segunda onda que a gente está vendo aqui no Brasil? Nós estamos vendo, primeiro, nos países que nós fornecemos os produtos, nós estamos vendo uma retomada muito forte, tá, Vitor? Então, nos nossos principais mercados, nós estamos vendo uma redução expressiva das taxas de contaminação e a demanda retomando com força, evidentemente, no Brasil e no México, nós estamos enfrentando outros problemas, um pouco mais de absenteísmo por conta da situação da pandemia no México e no Brasil, tá, mas nós estamos operando com as plantas, nós estamos contratando funcionários, nós contratamos aí praticamente 500 funcionários nos últimos quatro meses, no Brasil, nós estamos com vagas abertas, nós estamos acionando novos turnos de trabalho, tanto no Brasil como no México, para fortalecer a nossa capacidade de produção adiante, também compensar, de certa forma, esse absenteísmo que nós estamos vendo na nossa operação. A companhia, ela tem protocolos bastante rigorosos, nós fornecemos todo o transporte dos nossos funcionários, nós temos feito uma comunicação muito firme com eles, sobre os cuidados que eles têm que tomar, evitar sair de casa nesse momento, se dedicar ao trabalho, aos cuidados dentro da empresa, retornar para suas casas, sair exclusivamente para questões absolutamente emergenciais, necessárias essenciais, supermercados, farmácias, coisas assim, e nós temos isso com uma taxa de contaminação muito baixa dentro da companhia, quase nula. Então, isso é muito bom, nós estamos operando bem as fábricas, nesse momento, nós vamos falar depois, talvez um pouco, sobre o que nós tivemos no México, tivemos um problema de energia, por conta do frio nos Estados Unidos, mas a companhia está operando bem, diante de todo esse quadro, nós estamos operando bem, nós temos demanda, então, essa demanda, ela acaba sendo postergada, nós temos alguns estoques no exterior, e nós vamos administrando com esses estoques, mas nós estamos bastante otimistas com a demanda que nós temos para 2021, dentro da companhia. Tiago, não sei se você quer apresentar alguma. Então, acho que a gente tenta relembrar, junho do ano passado parece cinco anos atrás, depois de tudo que a gente passou, realmente foi um período muito instável, mas acho que nós temos que valorizar um pouco de tudo que nós aprendemos nesse processo. Acho que o Fernando pontuou muito bem a maneira como nós hoje protegemos os empregados, para que a gente possa ter um processo com menos risco, de fato, os índices de contaminação são muito mais baixos, a despeito de tudo que está acontecendo, aprendemos a proteger melhor os clientes, conhecemos muito bem hoje o real descasamento da atividade industrial nas diferentes geografias, como a gente tem que recompor o estoque, que tipo de risco nós temos em uma eventual interrupção do fornecimento, os próprios cenários de produção, quais são os cenários de contingência para atacar isso, como a gente organiza a cadeia de fornecimento, e acho que o que coroa tudo isso são os mecanismos de proteção do resultado, porque se nós olharmos o que aconteceu ao longo do ano de 2020, e pontuar que a Tupi termina o ano, a despeito de tudo que aconteceu, com um trimestre de empívida negativo, e dívida líquida alavancagem de 1,32 vezes, é realmente excepcional, mostra que nós conseguimos dar alguma previsibilidade para o fluxo de caixa, garantir a liquidez, enfim, e trazer a proteção que a gente precisava para atravessar a crise. Então, acho que os novos ciclos que vêm, as novas cepas, nós temos já um track record de como enfrentar toda essa turbulência. Mas a vantagem e a diferença de antes é que nós temos o volume. O Fernando mostrou o gráfico ali no início, ou seja, a gente já começa a operar num ritmo próximo de 2019, que faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, concordo, gênero, número e grau com a análise de vocês aí, eu acho que tem um pequeno ponto aí que eu até gostaria de aproveitar o ensejo aqui para já perguntar, e que você citou, Tiago, em relação à cadeia de suprimentos, né? Como é que vocês estão vendo essa cadeia global de suprimentos? A gente vê notícia também da Mars, que, por exemplo, que tem tido quebra nas entregas, não tem conseguido entregar, Porto de Santos também tem sofrido um pouco com... Porto é bom, né? Mas, enfim, para as companhias que dependem dessa matéria-prima, acaba não sendo tão bom. Então, enfim, como é que vocês têm visto essa cadeia global de suprimentos? No fim do dia, a China tem consumido minério de ferro absurdamente, o resto do mundo está mais ou menos flat. Então, vocês acham que isso tem algum impacto para vocês? Sim ou não? A gente, obviamente, aqui no resultado, a gente viu que o custo do produto vendido de vocês foi um pouco mais alto, afetou margem. Então, acho que vocês puderem dar um pouquinho do panorama para a gente também. De fato, acho que a pressão no custo das matérias-primas, e não só o custo, acho que a disponibilidade também tem sido muito forte. Acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Acho que o Brasil tem uma característica em especial, que é a depreciação cambial, que acaba deixando tudo isso muito mais caro. No nosso caso aqui, a principal matéria-prima é a sucata, ou seja, nós reutilizamos esses resíduos para desenvolver os nossos produtos, e o que acontece hoje é que a cadeia global ainda não se normalizou. Então, nós vemos o efeito da falta de semicondutores em algumas das montadoras ao redor do mundo, falta embalagem, falta madeira, falta tudo. Isso, obviamente, acaba ocasionando um aumento de preço, que, casado com a depreciação cambial, deixa essa situação muito mais difícil. No caso da Tupi, os nossos contratos contêm cláusulas de repasse, sendo que essa variação da matéria-prima é refletida no preço do produto, mas existe um descasamento de quando essa variação, de fato, vem para a nossa receita. Então, nós experimentamos hoje um momento que nós estamos pagando muito mais caro pela matéria-prima do que esse repasse que está reconhecido no nosso produto final. Então, nós temos que conviver com esse descasamento por algum tempo até que as coisas se normalizem, mas o outro lado da moeda é que a demanda vem forte. Então, toda vez que isso acontece, significa que a atividade industrial está voltando, que os nossos clientes, obviamente, estão vendendo mais e é um bom sinal. Combinado a isso, nós estamos observando um câmbio também muito favorável para a companhia operando no Brasil e no México e fornecendo para os Estados Unidos e para a Europa. Então, essa combinação é muito favorável, nós temos esse descasamento agora, mas quando as commodities somem, como eu falei no início, é um anúncio de que há investimento, de que a indústria está crescendo e que vem o volume na frente. O volume deve vir muito forte adiante. É isso que é a nossa expectativa diante desses indicadores. Aqui um pouco um resumo dos destaques do quarto trimestre, o que nós vimos. Nós tivemos a maior receita líquida, maior lucro, gruto e ebite da história da companhia para um quarto trimestre, uma forte geração de caixa e redução da nossa alavancagem. Essa é uma questão importante do modelo de negócios da Tupi, Vitor, porque a companhia gera muito caixa e ela é bastante consistente na sua geração de caixa. Nós temos um bom controle da nossa aplicação de capital, com isso e esse sistema funcionando e nós temos sido consistentemente gerando caixa para a companhia. Então, as nossas receitas tiveram um crescimento de 11,6% em relação ao ano antes, enquanto nós tínhamos um bom de 5,8% menor. O lucro bruto também teve um crescimento importante, aqui, 24,6%. Isso é importante destacar, porque durante o período da pandemia, como o Tiago falou, que nós aprendemos, quando nós tivemos que parar as nossas fábricas no segundo trimestre, foi uma oportunidade para que nós preparássemos e executássemos vários projetos que nós tínhamos preparado, desde o treinamento das pessoas, a organização das linhas, a organização dos produtos entre os países, entre as plantas, para que nós conseguíssemos reduzir o custo total da companhia. Então, nós temos visto no terceiro trimestre, no quarto trimestre, a companhia muito mais eficiente. E mesmo com esse descasamento de materiais que já ocorreu no quarto trimestre, o nosso lucro bruto melhorou tanto. E, por último, o EBITDA, nós tivemos uma margem de 17,7%, e o EBITDA ajustado foi de 185 bilhões, com uma margem de 14,6%. Também melhores que no quarto trimestre, com volume menor. Então, a companhia, efetivamente, com o descasamento de materiais, ela continuou entregando, ela tem entregue mais do que nos períodos anteriores. Então, no próximo slide, se a gente pudesse passar, falar um pouco sobre a nossa geração de caixa. A nossa geração de caixa operacional foi de 255 milhões, e também vale a pena destacar 114% do EBITDA do período. Esse é um destaque importante. A companhia realmente tem que convertir o EBITDA dela em caixa para melhorar a nossa alavancagem. Por último, o lucro líquido foi de 86 milhões, e a nossa posição de caixa, o Tiago mencionou, nós chegamos aí a 1.425 milhões, uma posição de caixa superior ao período anterior à pandemia, mesmo descontando, descontando aqui os empréstimos que nós tomamos para criar um colchão de liquidez para atravessar a crise. nós não precisamos usar esse dinheiro, nós não sabíamos no início, então nós tomamos algumas proteções para a companhia, felizmente não precisamos, começamos a repagar isso no quarto trimestre e vamos pagar até o mês de setembro para encerrar isso. Nós vamos falar sobre a emissão do bonde que fizemos agora em fevereiro. E por último, a nossa alavancagem que nós fechamos o ano com 1,32. evidentemente nesses últimos 12 meses existe um trimestre que nós tivemos o EBITDA ligeiramente negativo, menos 3 milhões no segundo trimestre, e se nós tivéssemos um trimestre normal, nós provavelmente teríamos esse EBITDA, esse índice de alavancagem abaixo de 1. Lembrando que no pior período da pandemia nós chegamos a 2,65. Então, com a nossa geração de caixa, com a nossa eficiência, nós somos capazes de rapidamente colocar a companhia em uma condição bastante confortável e para seguir adiante, porque assim, disciplina financeira é muito importante para que a gente ganhe novos negócios e continue crescendo a companhia. Pô, os números realmente, a gente aqui vendo o resultado e etc, a gente gostou obviamente dos números, não é do dia para a noite que você faz o melhor resultado, de um quarto trimestre, obviamente que é importante citar aqui que a Tupé é uma empresa que tem sazonalidade, então o quarto trimestre ele geralmente é um pouquinho mais fraco, então óbvio que é sempre importante a gente estar comparando o quarto trimestre com o quarto trimestre e aí quando a gente olha esses números do quarto trimestre a gente fica muito confortável até com a nossa tese. A tese, para quem acompanha a gente aqui, a gente sabe que a gente não colocou na tese, por exemplo, a possibilidade de eventualmente, e aí de novo pessoal, a possibilidade da Tupé voltar a ser uma grande pagadora de dividendos como já foi em anos anteriores, a gente nem colocou isso, mas a gente vendo essa geração de caixa aqui que a Tupé apresenta, isso é extremamente viável, pode ser, é uma opcionalidade da tese, tirando outras opcionalidades como infraestrutura global crescendo de novo, tirando outra opcionalidade que é a Tupé, enfim, com a taxid, as sinergias serem maiores do que as esperadas, então a gente entende de que hoje o case de Tupé, além dos números muito fortes, e a gente aqui, como sempre, muito pautados em números, preço, upside, qual é a margem de segurança que a gente tem nos nossos investimentos, hoje a gente vê a Tupé com uma margem de segurança excelente, a gente acha que a Tupé em alguns momentos ela é punida por uma possibilidade de um evento futuro, de desenvolvimento de uma tecnologia, a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui pra frente ali, mas a empresa acaba sendo punida sem ter ainda alguns gatilhos que de fato tem que acontecer. Então, enfim, os números deixaram a gente bem satisfeito aqui e reforço, pessoal, acho que vale dar uma olhada com carinho de novo nos números da companhia. Então, trazendo aqui, acho que o que foi muito interessante é a gente dar uma olhada pra trás, o que foi a Tupé, como eu falei, pra gente aqui a história tem um valor enorme, não é à toa que uma empresa completa, oito décadas de existência, isso precisa ser levado em consideração, não é à toa que a empresa tem duas fábricas lá no México, ali do lado do Texas, só pra localizar quem estiver assistindo, uma fábrica, duas fábricas que ficam a basicamente 900 quilômetros da cidade do México, perto do Texas, então não é à toa que a empresa consegue se desenvolver nesse nível e aí, trazendo um pouquinho, acho que não tem como a gente não falar, até porque é um fato muito importante dentro da nossa tese de investimento, que é a aquisição da TechSeed, a gente teve uma aquisição da TechSeed, que é uma companhia europeia, e as sinergias são claras pra aquisição, infelizmente o CAD, por alguns motivos, e a gente fez um relatório muito detalhado, que muita gente gostou, na página da Exame, a gente teve mais de 15 mil visualizações no relatório, então, em relação a as razões do CAD não ter aprovado esse deal. Vocês conseguem comentar, pessoal, um pouquinho da transação, do racional estratégico, e até eventualmente também como vocês viram, óbvio que no limite de que vocês puderem falar, mas como vocês viram a reprovação atual do CAD em relação à fusão? Vou começar a falar um pouquinho do racional da transação. Nos últimos anos, Vitor, nós temos trabalhado com um modelo que nós estamos melhorando muito a eficiência do uso dos nossos ativos, nós temos combinado as plantas para que elas trabalhem em paralelo, podendo movimentar os produtos entre elas, de modo que a gente sempre tenta aproveitar e manter os ativos mais eficientes da companhia sempre cheios, ou seja, caso o volume caia, nós estamos no downturn da economia, nós mantemos os ativos mais eficientes cheios e eu consigo deixar dormente os ativos menos eficientes. E gradativamente, à medida que o volume volta, eu acrescento um custo variável mais alto, mas só no momento que eu tenho realmente demanda para valer. Então, esse modelo tem funcionado muito bem. A combinação com a TecSeed, a TecSeed é uma empresa cativa, ligada a Fiat, principalmente, a maior parte dos fornecimentos dela são ligados às empresas do grupo Fiat, Kaisley, Holland e VECO, mas ela tem ativos muito interessantes, muito importantes, que para este modelo de negócios da Tupi, de combinação dos ativos, ele pode gerar muito valor, porque nós podemos relocar todos os produtos da companhia, né, obviamente, isso só ocorre com a autorização dos clientes, com o trabalho, com o projeto com os clientes, que nós vamos gerar muitas eficiências para os clientes e para a Tupi. por isso que a nossa tese é muito forte nesse sentido, todos os dados que nós temos das análises econométricas, da transação, são muito favoráveis, o CAD impugnou numa primeira instância, nós estamos agora numa segunda instância, e nós temos bastante confiança de que a transação vai andar, porque os dados são muito sólidos, né, o Brasil hoje importa muito os blocos e cabeçores, o Brasil importa 30% dos blocos usados em aplicações que usam ferro, não estou falando de alumínio, as que usam ferro são importados e dos cabeçotes 50%, o Brasil tem uma grande oportunidade, são transações que nós perdemos em leilões globais para concorrentes internacionais que fornecem no Brasil, e esse é um caso muito importante, que se entenda que é um mercado internacional, porque os clientes buscam fornecedores que para aquela dada plataforma possa fornecer nas diferentes partes do mundo sob o mesmo preço e assim que funciona o nosso negócio, por isso que hoje 15% das nossas vendas estão no Brasil, 85% são fora, porque a gente fornece esses produtos, os mesmos produtos em diferentes partes do mundo com a mesma condição de preço, a rigor, essa é a lógica de uma indústria global que é o caso da montagem de máquinas, veículos, caminhões, até em algum caso automóveis, SUVs. Então tudo isso a gente entende que nós estamos trabalhando nisso, com o esclarecimento dessas preocupações que foram levantadas pela superintendência geral, são itens que nós de fato não concordamos, porque o poder de parganha dos nossos clientes é muito forte e não existem fornecimentos exclusivos ao Brasil. Todos os nossos clientes brasileiros são multinacionais que operam no Brasil e nós fornecemos tanto no Brasil como no exterior e sempre com volumes maiores no exterior do que no Brasil. Portanto, não haveria nenhum risco a essas empresas aqui. O que realmente nós queremos com essa transação é que a combinação vai nos dar acesso a outros mercados de fornecedores, que até que se opera na Europa e na China. Então a gente entende que o volume combinado de compras das empresas vai nos trazer benefícios e esses benefícios também são compartilhados com os clientes e da mesma forma nós também vamos criar, gerar eficiências melhores com o uso dessa base de ativos que é de altíssima qualidade, uma equipe técnica excelente, até que seja uma empresa com muita tradição e nós entendemos que a combinação com a Tupi vai gerar muito valor para toda a indústria, para os nossos clientes e para os nossos acionistas, evidentemente. Então tudo isso é o racional por trás dessa transação. e naturalmente em cima disso nós queremos agregar valor. A Tupi usina seus produtos e em alguns casos nós montamos os produtos. A TecSeed não o faz, então também abre uma nova oportunidade para nós para atender os clientes da TecSeed com esse serviço que hoje eles não prestam que é uma engenharia combinada com a nossa engenharia da função. Então essencialmente o quadro é esse e a gente continua confiante na aprovação da transação aqui no CAD no Brasil. Tiago, se quiser me sentar por favor. É isso, nós já tivemos a autorização das entidades europeias que analisaram a transação, então agora estamos no aguardo da manifestação do CAD acho que o Fernando trouxe os nossos principais argumentos acho que houve ali uma interpretação bastante restritiva de mercado relevante o fato de nós sermos uma empresa muito exportadora a partir do Brasil é um contra-argumento forte para isso então a fase agora é de trazer todas essas evidências de uma maneira muito organizada para dar mais instrumentos para que o CAD possa decidir de uma maneira diferente. Nós temos também depois do CAD a avaliação das autoridades norte-americanas e mexicanas mas o processo ainda segue um fluxo e deve terminar possivelmente no segundo semestre do ano que vem considerando todas essas geografias. Acho que corroborando um pouquinho também o que vocês estão falando a empresa a Tupi é basicamente uma empresa exportadora onde 82% da receita do quarto tri-20 veio de mercados no exterior a principal parcela sendo nafta México Estados Unidos e Canadá então acho que enfim vale a gente também trazer esse ponto para a mesa. Pessoal obrigado pela resposta em cima desse ponto sei que é um ponto sensível para a companhia mas que está todo mundo de olho não tinha como enfim não trazer no nosso papo aqui e aproveitando que a gente já está com temas bom sensíveis igual eu citei há 10 minutos atrás aqui se a gente puder falar um pouquinho de descarbonização eu acho que eu acho que adiciona muito essa confesso que foi a principal pergunta dos nossos assinantes aqui Vitor como é que vai ficar a Tupi com a eletrificação eu acho que todo dia aqui por exemplo hoje a gente está conversando no dia 9 do 3 quando a Tesla ontem subiu 17% quando a Tesla dá uma porrada de 17% fica todo mundo pensando puxa isso aí vai impactar a Tupi como que impacta a Tupi e etc então se vocês puderem explanar um pouquinho até porque assim em alguns momentos os planos da Tesla eles são não que eu tenha nada contra mas são megalomaníacos dado que hoje nem estoque de lítio na terra a gente tem para atender o plano de negócios da Tesla então de novo pessoal não tenho nada contra a Tesla mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho o pé no chão quando a gente estiver nessas discussões super importantes de mundo mais sustentável e aí enfim se vocês puderem trazer um pouquinho da visão de vocês e etc eu acho que adiciona muito a nossa conversa nós estamos vinculados diretamente a geração de força mecânica dessas máquinas para esses equipamentos e a gente entende que é muito difícil você fazer uma substituição dessas aplicações por aplicações elétricas porque por exemplo uma máquina de construção ela precisa ter no mínimo uma autonomia de 12 a 16 horas de operação e se você está operando essa máquina em uma região distante no meio de uma estrada distante dos centros ainda mais importante isso você precisa continuar continuamente abastecer o funcionamento das máquinas o setor agrícola da mesma forma mas eu acho que a gente está engajado com tecnologias para modificar isso para melhorar a emissão de carbono dos nossos produtos eu acho que esses momentos a gente gosta muito desses momentos da Vitor porque as empresas que tem mais engenharia tem mais a oferecer aos clientes elas saem na frente é o nosso caso nós estamos trabalhando com materiais para trabalhar com combustíveis alternativos e aí tem uma grande variedade de combustíveis alternativos que nós sempre escutamos na mídia o etanol o metanol o biodiesel o Hbio todas essas alternativas nós entendemos que cada região do mundo ela adotará uma alternativa que é aquela que está disponível mais próxima à sua realidade a China provavelmente vai trabalhar com metano por causa é um derivado das usinas elétricas a carvão eles conseguem extrair metano e vão produzir metano para usar em veículos então tudo isso esses combustíveis eles têm propriedades específicas e nós temos iniciativas na engenharia para desenvolver materiais que sejam adequados aos diferentes usos nós vamos ter uma grande jornada nos próximos 25 30 anos com a adoção de diferentes combustíveis com emissão menor de carbono diesel verde tem uma série de aplicações de novos combustíveis e provavelmente chegando também no hidrogênio o hidrogênio é uma área de estudo da companhia nós temos alguns trabalhos de andamento investigando o potencial do hidrogênio e as características dele é uma área que nós realmente estamos investigando porque a gente entende que pode ser muito competitivo o hidrogênio para esse tipo de aplicação então eu acho que o sentido é o mesmo não é simples as contas você falou muito bem sobre a disponibilidade de materiais mas tem outros argumentos importantes eu acredito que eu acho que os automóveis os automóveis de uso urbano algumas aplicações de distribuição urbana faça sentido eletrificar se você tiver os recursos disponíveis porque é mais caro então vai custar mais caro o serviço hoje um carro elétrico ele custa praticamente o dobro do preço falando nos Estados Unidos ou na Europa do veículo semelhante com a motorização de combustão interna mas obviamente é uma escolha do consumidor e alguns consumidores talvez vão estar dispostos a pagar mais para ter isso isso deve acontecer mas não é o caso de máquinas que precisam ter eficiência operacional que você está trabalhando com eficiência operacional e que existem outras alternativas à eletrificação com o uso de combustíveis alternativos então tudo isso é um grande universo nós estamos falando de células de combustível lá adiante a Tupi também olha um pouco para isso porque tem metodologias complexas nas células de combustível que talvez hajam oportunidades para a Tupi contribuir com conhecimento mas o mesmo combustível da célula de combustível que é o hidrogênio talvez possa ser usado então a gente tem investigado as alternativas que tem por trás disso então é um grande mapa de alternativas de variedades e que nós vamos estar nos adaptando e aprendendo e obviamente nós estamos engajados com isso nós estamos absolutamente engajados porque isso abre novas oportunidades nós entendemos que cada região do mundo o Brasil o gás vai crescer demais então nós vamos ter muitas aplicações a gás para ônibus para caminhões de distribuição urbana para geradores de energia porque o gás é muito o gás é muito disponível no mundo nós temos muito gás disponível no mundo e o gás ele é muito limpo então ele é uma etapa ele é muito simples a conversão então tudo isso é um grande universo vocês possam podem ter tranquilidade porque o mundo está enriquecendo e à medida que o mundo enriquecer vai gerar muita demanda para infraestrutura e nós vamos estar presentes muita demanda para urbanização e nós vamos estar presentes o setor agrícola a produção agrícola tem que crescer em torno de 40% a 50% até 2040 2045 para alimentar a população crescente que está se alimentando com conteúdo proteico maior e também novamente para você ter eficiência no uso da terra você precisa ter um maquinário mais eficiente operando combinado com fertilizantes e sementes mas de certa forma tudo isso acelera o negócio da Tupi então seja no consumo maior no transporte de carga no transporte internacional ou na construção de infraestrutura que o mundo precisa a América Latina a África e nós vamos aproveitar as oportunidades da América Latina e da África e a obsolescência da infraestrutura da América do Norte e da Europa que também os nossos clientes serão os vencedores então a gente tem a gente acredita em um potencial muito forte para o nosso negócio nos próximos 25 anos com a tecnologia atual adaptada a combustíveis de menor pegada de carbono acho que a mensagem né Fernando é que sem dúvida a Tupi está ligada nessas novas nessas novas tecnologias está de olho no que está acontecendo no mundo e obviamente a Tupi é uma empresa com diversificação global com uma correlação alta ao crescimento mundial que é o que a gente espera que vai acontecer nos próximos anos barra décadas aí pessoal queria abrir um espaço final também para se vocês quiserem deixar uma mensagem final a gente já está chegando no nosso tempo então enfim se quiserem deixar uma mensagem final bom primeiro agradeço o convite né eu queria destacar que olhando para o quarto trimestre nós tivemos a maior receita líquida lucro bruto e ebítida da companhia para um quarto trimestre além da geração de caixa que foi muito forte e uma redução na alavancagem que a gente já destacou aqui antes né então acho que o ponto é observando que nós atravessamos no terceiro trimestre e no quarto trimestre desse ano demonstra que a companhia sai muito mais forte isso tudo com menos volume então na medida em que o volume vem a gente tem um pacote norte-americano para impulsionar a economia a retomada nas diferentes geografias com uma companhia mais organizada e eficiente sem dúvida nós temos boas perspectivas pela frente nesse estágio o câmbio também nos ajuda temos um eventual potencial de combinação com a Texid lá na frente então nós estamos bem animados aqui para poder trazer resultados ainda mais fortes nos próximos trimestres e além disso olhando do ponto de vista estratégico primeiro assim a companhia é uma companhia de engenharia então nós estamos olhando as oportunidades que a economia renovável nos traz então nós estamos no negócio atual não só com a Texid mas também com o potencial de usinagem e montagem que nós enxergamos um potencial muito grande nos próximos anos que à medida que os nossos clientes estão entretidos com outras tecnologias e outros desafios que eles têm nós estamos construindo uma empresa com maior credibilidade técnica com melhores engenheiros continuamente formando as pessoas com disciplina financeira para poder fazer os investimentos no período certo e gradativamente a gente espera que nós vamos capturar mais e mais negócios da terceirização das atividades deles e do ponto de vista geral nós entendemos que as nossas tecnologias o nosso conhecimento ele pode ser aplicado a muitas coisas e nós estamos vamos trabalhando em muitas frentes nesse momento da economia renovável que poderão render grandes benefícios futuros para a companhia para os nossos acionistas ao longo desse ano nós vamos trazer muitas novidades para os nossos investidores então agradeço muito o interesse de vocês e muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês hoje Fernando, Thiago mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês sem dúvida nenhuma para a gente é sempre uma aula estar conversando com vocês espero tê-los em breve aqui com a gente logo mais forem vindo os próximos resultados essas novidades que você prometeu eu espero ter vocês aqui com a gente um abraço pessoal